Olá pessoal, alunos da professora Maria Conceição do Cotemig. Meu nome é Gabriel, eu sou um dos sócios da Estrada de Investimentos, na Horizonte, e sou consultor de investimentos, então ajudo as pessoas a investir melhor, a escolher as melhores possibilidades de onde colocar o seu dinheiro para atingir os seus objetivos. Eu vim falar rapidamente sobre um passo a passo para você que está querendo começar a investir. E qual que é? O que deve ser feito? Primeiro, é extremamente importante que você poupe. Se você não poupar, se não tiver disciplina, você não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes você fica encantado com uma rentabilidade muito alta, mas ali tem um risco às vezes tão grande, que às vezes não compensa. Então, assim, a nossa vida e até a aposentadoria, ou até a independência financeira, que é aquele momento que a gente fala, o que é independência financeira? Você tem um patrimônio que você consegue viver da rentabilidade dele, não precisa mais de trabalhar. O nosso caminho até lá, ele não é uma corrida de 100 metros, né? Ele é uma corrida gigantesca, uma volta de São Silvestre, ou aqui no Belo Horizonte, da Lagoa da Pampulha, uma corrida gigantesca. Então, você tem que ir com calma. Às vezes você vai querer correr riscos enormes para uma rentabilidade exorbitante e pode colocar todo o seu plano por água abaixo. A disciplina é mais importante até mesmo do que a rentabilidade. Se você guardar todo mês, desde o seu primeiro salário, desde a sua primeira mesada, que for dinheiro na poupança, que é um péssimo investimento, provavelmente, se você tiver essa disciplina, você vai ter um patrimônio legal lá na aposentadoria, mesmo sendo na poupança. Agora, se você pegar ali um dinheiro que, às vezes, até parece grande, né? Para a gente que está ali no ensino médio, vamos pagar 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais que for, e você colocar isso no melhor investimento possível, você não vai aposentar só com isso. É a disciplina que vai te levar lá. Melhor você poupar todo mês um pouquinho do que você contar com um dinheiro desse para chegar lá na frente e se aposentar. Então, a disciplina é importante. Sabendo que é importante poupar, né? A gente sempre fala para trabalhar com metas, então pensa em qual que é o valor, né? Pensa, cria uma meta, olha, dentro do que eu ganho, vou poupar tanto. E, sem que você receber, todo mês você já vai lá e investe aquele dinheiro, senão você sempre vai se boicotar, sempre vai gastar o resto. É bom anotar os gastos, anotar a renda, as receitas. Isso aí você também consegue fazer através de planilha, aplicativo. Tem um aplicativo que eu gosto muito que é o Mobius, que é M de mãe, O, B de bola, I, L, L, S, tá? Que dá para controlar tudo isso. Você conseguindo guardar, é extremamente importante que você forme uma reserva de emergências. Então, se amanhã você, sei lá, precisar de dinheiro por algum motivo, né? Deu, teve algum imprevisto ou algum problema, né? O celular foi roubado, o iPhone. Você tem um lugar de onde você consegue tirar dinheiro, né? Rápido. E aí, esse lugar, e aí um erro, por exemplo, que eu às vezes cometia muito quando eu era jovem, eu era totalmente desorganizado, era ficar usando um cheque especial lá do banco e tudo isso, né? Que você paga juros e tal. O certo é o quê? É você ter a sua reserva de emergências. Que normalmente é um investimento de baixo risco e de alta liquidez. Baixo risco significa que você resgata, que ele tem baixo risco. Porque imagina se esse investimento estiver numa ação. A ação muda, oscila muito, né? Você pode precisar do dinheiro amanhã e ter um prejuízo na hora que você resgatar. Porque a ação que valia 30, agora vale 15. Não tendo muito risco, você sai desse risco também de perder o dinheiro ali, de um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. E além de baixo risco, a alta liquidez, que a gente chama de resgate rápido. Não adianta ser uma aplicação de um ano se eu preciso do dinheiro na hora, diante de uma emergência. O mais comum é o Tesouro Selic, que é um investimento, é um dos investimentos dentro do Tesouro Direto. O Tesouro Direto engloba vários investimentos que você está emprestando ali dinheiro para o governo. O Tesouro Selic é um. Na verdade, você encontra isso em qualquer banco, corretora. Então, no seu banco mesmo, às vezes você encontra lá essa aplicação, esse investimento, o Tesouro Selic. Você vai colocar o dinheiro lá, resgata a qualquer momento, você recebe o dinheiro de volta para você em um dia, se você pedir o resgate, e tem baixo risco. E a rentabilidade também é um pouco menor, porque o risco é baixo, mas é melhor com a rentabilidade de uma poupança. Então, enquanto o Tesouro Selic rende o mesmo tanto que a taxa Selic, que hoje é 2% do ano mais ou menos, a poupança rende 70% desses dois. Vai dar aí 1.4%, por aí. Ela até não paga imposto na poupança e paga no Tesouro, mas mesmo assim o Tesouro é mais interessante. Bom, feito isso, a gente sempre acha bom, mas aí vai mais a partir do momento que você tiver o seu primeiro salário, que você vai começar a ter dependentes, pessoas que dependam financeiramente de você. Você pode estar recebendo um bom salário e amanhã se deparar com uma doença, uma invalidez. Então, a gente sempre recomenda ter uma estratégia aí mais para frente, acho que não seria agora para quem está no ensino médio. Então, não vou prolongar muito nesse assunto, que seria em termos de seguro. Mas o seguro, basicamente, você contrata ali por um valor X, paga 100 reais por mês, e se eu tiver uma doença, em vez de eu passar um apieto ali, não tem nem dinheiro para pagar os custos, você recebe um valor X. Mas depois, seguindo um pouco, vem os investimentos. E o que a gente recomenda nos investimentos? Recomenda que você sempre pense primeiro qual que é o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é mais de longo prazo, exemplo, 10 anos para mais, você pode ter mais risco. Se o seu objetivo é muito de curto prazo, igual a reserva de emergências, que é algo que você pode resgatar a qualquer momento, ou o seu objetivo, sei lá, é viajar daqui a um ano, ou em menos tempo, você vai ter que ter menos risco. Porque não dá tempo, se você perder dinheiro, de recuperar. Você tem que pensar muito também se você está disposto a correr risco ou não, porque às vezes você até tem prazos longos, mas você vai ficar sofrendo se o dinheiro cair. Você tem que entender, eu recomendo hoje muito que o brasileiro entenda o risco, que ele consiga investir com um pouco de risco, porque antigamente os investimentos conservadores rendiam bem no Brasil, hoje rendem menos com a nossa nova realidade atual. Então, sempre pensar nesse prazo. Para entender o seu perfil de risco, normalmente quando você abre conta numa corredora, você abre conta num banco, você responde algumas perguntas ali que vai indicar se você é conservador, que não aceita muito risco, se você é moderado, se é arrojado. Então, isso aí, você consegue ter essa noção. E quais são os investimentos mais conservadores, quais são os mais arrojados? A gente tem, dentro do mercado financeiro, duas categorias genéricas bem interessantes, que é a renda fixa e a renda variável. A renda fixa é sempre que você tem uma regra de remuneração. Então, se você pegou o investimento, que normalmente funciona como empréstimo, você prestou dinheiro para o governo ou para o banco, pôs lá um valor, vai ter uma rentabilidade em troca ali, se você contrata uma taxa, né, exemplo, vou ter meu dinheiro de volta mais tantos por cento, isso é a renda fixa. A renda variável não tem uma regra de remuneração. Ela é mais variável. Então, se você compra uma ação, ela pode valer 15, 20, você pode fazer a análise que você quiser, mas nada garante se ela vai subir ou cair. Mesma coisa um dólar, compra dólar. Quem vai te falar se vai subir ou cair? Pode ter análise, mas não tem nada contratual que te falar, vou te devolver tal dinheiro depois. Diferente da poupança. Poupança é a renda fixa. Você empresta o dinheiro ali e recebe a taxa de uso de volta. CDB é a renda fixa. Poupança é a renda fixa que resgata a qualquer momento e você está emprestando dinheiro para o governo. CDB é uma renda fixa que tem aquela de liquidez diária que você resgata a qualquer momento e tem outras com prazos maiores que você está emprestando dinheiro para o banco. Poupança é para o banco também, não sei se eu falei governo, agora eu me confundi. LCI, LCA, também é ali com o banco, né, é uma renda fixa também, você empresta dinheiro em troca de uma taxa de juros. Normalmente tem prazos um pouco maiores. Então são algumas opções. E aí entram os títulos todos do Tesouro, que a gente chama de Tesouro Direto, que são rendas fixas também. E a gente tem basicamente três tipos. O Tesouro Selic, que ele sempre vai render a taxa Selic, que é uma taxa que a gente tem no mercado, que é justamente essa que está um pouco menor hoje. mas que ele é muito seguro em troca disso e provavelmente sempre vai ter uma rentabilidade positiva. O Tesouro IPCA+, que você contrata uma taxa de rendimento acima da inflação, então pega o IPCA mais três, significa que todo ano ele vai render a inflação daquele período mais três por cento, acima da inflação. E pra quem não sabe, a inflação é o quê? É o aumento do preço das coisas, né. Então se algo custava 100, agora custa 110, é porque teve uma inflação de 10%. Esse investimento ele te garante um ganho acima da inflação. E tem o Tesouro Pré, que ele já é uma taxa pré-determinada. Ele, por exemplo, vou te pagar 7% ao ano, pouco importa como vai ter a inflação do Selic e tudo isso, né. Então tem essas três modalidades de Tesouro. O único cuidado que você tem que ter é que o Tesouro Selic se resgata a qualquer momento e é ok. Os outros também, ele paga também em um dia, se você quiser resgatar. Só que se você não esperar até o final dele, porque ele tem uma data final lá, que a gente chama de data de vencimento, você resgata por um preço de mercado, né. Então, ou seja, você pode perder dinheiro, pode até ganhar muito mais. Você tem a garantia daquela rentabilidade contratada se você esperar o vencimento. Tesouro Selic não, mais tranquilo. Você pode resgatar a qualquer momento. Por isso que é mais usado pra reserva de emergência. Para o longo, para a renda variável, aí é mais ações, fundos imobiliários, você tem dólar, que são investimentos que vão ser mais arriscados. Então, basicamente, são essas duas opções. Lógico, tem infinitas outras coisas, né. Eu estou falando aqui de uma forma bastante resumida pra vocês. Normalmente, o que é que casa com cada objetivo? Então, a aposentadoria, a gente costuma usar muito ações, costuma usar muito previdência privada. Previdência privada, eu não entrei no detalhe, mas a previdência, na verdade, quando você contrata uma previdência privada num banco, ela é um conjunto de investimentos. Então, ali dentro, na verdade, tem várias pessoas colocando dinheiro, aquele dinheiro em conjunto é investido. que pode ser estratégias diferentes. Tem previdência privada que investe mais em ações, tem outras que é renda fixa, tem mais arriscada e menos arriscada. Mas, normalmente, funciona bem pro longo prazo qualquer previdência, porque o imposto de renda que você paga sobre a aplicação do suma vai ser muito baixo no longo prazo, no curto prazo é muito alto. Funciona pra o Tesouro IPCA+, que normalmente é o título do Tesouro que eu falei, que você compra inflação, mais uma taxa. Mas, você tem essa taxa contratada só se você esperar o vencimento, como eu disse, né? Ele realmente é muito bom, ele normalmente é bom pra aposentadoria, porque ele protege o seu dinheiro da inflação e os prazos dele são longos, são de acordo com o normal. Você tem que tentar encasar, né? Encaixar o prazo da sua aposentadoria com o prazo do título, pra você não ter que resgatar antes e, às vezes, perder dinheiro, como eu expliquei. Pensando em objetivos, sei lá, de viagens, normalmente a gente vai falar de um CDB de liquidez diária ou de um CDB, uma LCI, uma LCA que tem um prazo mais curto que o da sua viagem, precisa ter o dinheiro lá na hora da viagem. A própria Nuconta, do Nubank, que é uma renda fixa também, né? Então, são algumas opções. E pra outros objetivos, ali até um ano, acho que você pode pensar algo nesse sentido. Se você tiver mais no meio do caminho, dois, três, quatro, cinco anos, acho que você pode, às vezes, posicionar, ter alguma coisa de renda fixa e ter uma categoria bastante interessante pra quem tem que começar a entender um pouco mais de risco, né? Como é que não é tão arriscado, que são os fundos multimercados. Os fundos de investimento, eles funcionam como previdências também. Tem em todo banco, toda corretora. Quando você chega lá, você colocou dinheiro lá, tem várias pessoas colocando, tem uma estratégia ali, um regulamento que o gestor, que é uma pessoa que fica ali dentro do fundo, tem que seguir. E os fundos multimercados, eles investem em diversas coisas, diversos investimentos. Ele tem desde ações à renda fixa. Normalmente, ele tem uma estratégia mais moderada, que é uma forma de você começar a sentir um pouco mais o risco ali. Então, é uma opção também. Ah, se você vai fazer um intercâmbio, muita gente ali do ensino médio gosta disso, tem os fundos cambiais. E são aplicações que você encontra também na própria corretora, que ela protege o seu dinheiro do dólar. Então, se você tem medo amanhã que o dólar vá subir muito e você não consiga comprar, pega o seu dinheiro hoje para ir no fundo cambial e ele fica sendo protegido das oscilações do dólar. Então, é uma opção também. Por fim, para você fazer e ter mais opções de investimentos, é bom que você tenha conta em uma corretora. A corretora, ela é como se fosse um supermercado. Ela é uma... Não paga nada, normalmente. Na verdade, você paga, mas está embutido nos investimentos ali o que você paga. Você não sai da sua conta, né? Mais ou menos sai do seu dinheiro que está lá rendendo. Vamos dizer que é mais ou menos assim. Mas a corretora... Então, você abre uma conta e ali você tem várias opções de investimentos. Tem vários bancos ali. Em vez de você ter que ter conta em um tanto de lugar, você tem conta em um lugar só que você consegue comparar algumas coisas. Então, é algo interessante. É importante você entender que quando você escolheu, a partir do momento que você escolheu o investimento na corretora, seu risco não é mais a corretora quebrar. Seu dinheiro está no investimento que você escolheu. A corretora é só intermediária. Então, o que importa é o investimento que você escolhe lá dentro. Claro, né? Se você não fizer uma pesquisa boa, às vezes você vai transferir dinheiro achando que é uma corretora e alguém roubando o seu dinheiro. Não vai ser sua corretora mesmo. Ela é fiscalizada pela CVM, que é quem fiscaliza esse mercado. e não tem uma certa segurança. Exemplos de corretoras, assim. O próprio Banco Inter, que é banco, mas é corretora também. O BTG, B de bola, T de tatu, G de Gabriel, Pactual. Se você procurar no Google, você acha. XP Investimentos. E por aí vai. O importante é que, na medida que você tiver patrimônio, que você busque uma consultoria. que é o que a gente faz aqui, o que eu trabalho dentro da Estrade. Porque investir, ou você tem conhecimento suficiente para fazer tudo sozinho, ou você busca alguém que é independente para te dar uma solução. Porque você vai pedir para o gerente dica, vai pedir para o corretor. Tem coisa boa na corretora, tem coisa ruim no banco também. O pessoal vai querer te vender pensando nas comissões que eles vão ganhar. Então, o que eu sugiro sempre é, busque independência em quem te recomenda. Então, a gente, como consultor, faz isso. O cliente paga um valor X para a gente para a gente dar opiniões isentas e buscar as corretoras nos bancos o que tem de melhor para eles. A gente tem conteúdo gratuito. Então, siga lá. A gente sempre posta muita coisa. Eu no meu Instagram, que é o Gabriel Investimentos. Lá tem um link para o meu Twitter também, se vocês gostam do Twitter. Tem um link meu lá na Bico, tem um tanto de coisa. Planilhas, por aí vai. Tem também o da minha empresa, que é o Invista com Estrat. Invista com, C-O-A-M, Estrat, que é S-T-R-A-T-I. E a gente se vê lá. Tem, inclusive, um grupo meu do Telegram. Se você for lá no meu Instagram, no Gabriel Investimentos, você vai achar lá e pode mandar as perguntas que vocês tiverem, qualquer coisa. A gente está lá disponível. Pessoal, muito obrigado e até mais para vocês. Espero que tenha sido útil. e até mais para vocês. Obrigado.